e vem comigo que no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer essa atividade para você colocar no seu mural de fundo do mar para quem não me conhece meu nome é Carolina sou professora de informática e da ética infantil e no vídeo de hoje eu vou te ensinar essa atividade para você colocar no mural com o tema fundo do mar ou colocar no portfólio das crianças as atividades com o tema fundo do mar são uma forma divertida e educativa de explorar o mundo marinho com as crianças elas proporcionam uma oportunidade única para as crianças aprenderem sobre a diversidade da vida dos oceanos desenvolver a curiosidade científica e a consciência ambiental além disso essas atividades estimulam a criatividade e a imaginação dos pequenos enquanto trabalha criatividade motoras e sensoriais ao manuzar diferentes tipos de materiais e ao mergulhar no tema fundo do mar as crianças ampliam seu vocabulário aprendem sobre o ecossistemas e a importância de preservação dos oceanos aí gostou se você gostou deixa seu coraçãozinho seu comentário compartilhe esse vídeo marca uma professora que você procura esse tipo de conteúdo e me siga no Instagram para mais dicas pedagógicas